Fala, Lairo King! Você de novo, pequeno rei, meu grande. Tô brincando, tudo bem, Lairo King? Bom dia. Por que a Fiat não deixa o carro em linha, lançou o linha, tirou, lançou o ponto TG, tirou, lançou o steel, tirou? Na verdade, são ciclos, nego. Vou te explicar assim. Você pega a Chevrolet, por exemplo, tinha o Vectra, que era um sucesso de venda, o Astra, que era sucesso de venda. Eles foram e renovaram, veio o Cruze e assim por diante. Tinha a Meriva, que era um carro que vendia bem, tinha o Agile, tinha a Montana, agora vem a nova Montana. Então, assim, são ciclos, na verdade, e quando eles vão relançar um carro, lançar um carro, eles fazem um estudo de mercado para ver qual que é a aceitação. Por exemplo, vou te dar um exemplo aí, o Punto saiu de linha e veio o Argo no lugar do Punto e do Palio ao mesmo tempo. Eles fizeram uma pesquisa e o público queria um novo nome, vamos falar assim, para eles lançarem o carro. Então, o estilo ficou no mercado quase 10 anos, o Punto ficou no mercado 10 anos também, o Línea ficou no mercado aí aproximadamente uns 8 anos, então não foi pouco tempo. Então, por isso que eles fazem essa renovação, vamos falar assim, não é sempre. Então, se você pegar outros carros de outras marcas, também tem isso. Você pega, por exemplo, a Toyota fez o Etios, né, e depois eles tiraram o Etios e agora tem o Yaris e assim por diante. Nada de anormal. Beleza, irmãozinho? Abraço, fico com Deus. E aí